Olá! O vídeo de hoje é sobre a jornada do herói. Para isso, eu queria que você fizesse uma reflexão comigo. Pensa aí rapidinho na sua mente o herói ou a heroína que mais marcou a sua vida, quer seja na infância, na adolescência, ou mesmo a pessoa que você conviveu durante muitos anos ao longo de sua vida. Quem foi o herói ou a heroína que mais te marcou? Pois bem, Joseph Campbell foi um dos maiores estudiosos sobre mitos e heróis em todo o mundo. E o que ele descobriu? Que todo herói vive uma jornada que segue determinadas fases, como se fossem passos necessários para que a jornada seja heróica. Mas o que eu quero te convidar a refletir nesta quarta-feira é o seguinte, todos nós vivemos essa jornada, às vezes dentro de um dia, às vezes em uma semana, às vezes ao longo de meses, anos ou até mesmo ao longo de toda a nossa vida. Fique atento que você pode descobrir hoje aqui que você é um herói ou uma heroína espetacular. Vamos lá. A primeira fase que todo herói, toda heroína vive chama-se o chamado. O que significa isso? Você está vivendo a sua vida tranquilamente, de repente chega uma notícia, algo acontece. Você é convocado para uma reunião, você é convocado para ser promovido, ou uma demissão, ou um sinal de dor te leva até um médico e o diagnóstico traz que você tem uma doença, ou você de repente é dentro do seu emprego desafiado a fazer um projeto que você não sabe nem por onde começar, enfim, são chamados. O chamado é quando chega um desafio, algo acontece e nós vamos ter que sair da zona do conforto. Esta é a primeira fase onde começa uma jornada heróica. Em seguida, o que é natural para as pessoas que ainda não desenvolveram o herói ou a heroína dentro de si mesmos, é o seguinte, é recusar esse chamado. Ah não, isso não pode estar acontecendo, não é possível, logo agora. Não, eu não quero saber disso. Não, esse desafio não é para mim. Poxa vida, minha vida estava tão tranquila, ou seja, nós estávamos bem, chega um chamado que vai tirar a gente da zona de conforto. O que é o próximo passo natural? Recusar, não querer encarar esse desafio, esse problema, isso que surge em nossa vida. Mas o herói surge exatamente, ou a heroína, na fase 3, chamado a aceitação. É quando o herói ou a heroína diz, é comigo, deixa aqui que eu vou resolver esse negócio. Então, imediatamente, a pessoa olha e fala, tá bom, não adianta, isso aqui é para mim, eu vou em frente e vou adiante com isso. Quando tem essa decisão interna, é o momento que surge dentro da gente, uma força que a gente não sabe explicar, que é a força do protagonista. Ou seja, na hora que você diz assim, deixa que eu vou resolver isso, gira uma chave, muda a química do seu corpo, seu cérebro começa a liberar outros tipos de neurotransmissores, de neurohormônios, e imediatamente é uma força mesmo, porque você se sente mais forte, mais capaz. É um momento mágico, onde o herói ou a heroína surge dentro da gente. E aí vem a fase 3, que é você, a fase 4, desculpa, que é você falar assim, ok, agora quem são meus oponentes? O que eu preciso resolver? Qual é o problema de fato? Quais são as adversidades que eu vou ter que enfrentar? E aí você começa a quinta fase, que é a preparação. Nessa preparação, você começa a criar seu plano de ação, estudar o que você precisa, desenvolver determinadas capacidades, conversar com algumas pessoas que já passaram pela mesma situação, buscar algum tipo de apoio profissional com algum especialista naquilo que você precisa. E aí vem a fase número 6, que é a batalha. É quando você entra no jogo e fala, agora vou resolver. Você já tem informações, você já tem as habilidades, você já tem os recursos, você já tem as ferramentas, e agora precisa resolver a parada. Durante a batalha, algumas coisas acontecem normalmente nas histórias de heróis do mundo inteiro. Número 1, podem surgir aliados. Pessoas que ao ver a sua determinação, o seu desempenho, o seu empenho, falam assim, peraí que eu vou ajudar essa pessoa. São aliados que aparecem durante a batalha. E durante a batalha também existe um elemento chamado elixir. O elixir pode ser uma pessoa que você lembra, pode ser você se recordar do seu objetivo final, pode ser você recordar de uma pessoa que já passou pela mesma coisa e conseguiu. Ou seja, aquela imagem que passa na sua cabeça que faz com que o seu corpo libere neuro-hormônios novamente e te dê aquele ânimo extra. Sabe o espinafre do Popeye? Aquela poção mágica que a pessoa está quase perdendo a luta entre os magos e tal, geralmente que acontece no filme. Ele toma aquela poção mágica e de repente, é como uma fênix, a pessoa volta com força total de novo. Pois bem, é lá o filme do Rock Balboa, para quem já assistiu a série lá do Sylvester Stallone, que ele está quase perdendo, aí ele lembra de alguma coisa e aquela lembrança dele dá uma força extra no último round, ele vai lá e vence. Isso é o elixir. Então, existem o elixir e os aliados e eles acontecem em meio à batalha. E aí, naturalmente, no momento que a gente está vencendo a batalha, vem uma revelação. A revelação é o aprendizado. O que eu aprendi com essa jornada toda? A gente começa a perceber o quanto a gente cresceu, o quanto a gente se desenvolveu, o que nós aprendemos. E essa fase, que é a revelação, e a gente perceber o seguinte, poxa vida, esse negócio veio e surgiu como um problema, mas olha o quanto ele me ensinou, olha o quanto ele me ajudou a crescer. E aí, neste momento, há uma transmutação da sensação de aquilo que tinha sido um problema passa a ser agora algo precioso. e a gente, antes, o que nos fez sentir medo, raiva ou tristeza, passa a fazer com que a gente sinta gratidão, porque foi graças a essas experiências que nós nos tornamos quem nós somos agora. E aí, naturalmente, entramos numa última fase, que é a fase da paz e harmonia, ou seja, tudo se tranquiliza novamente, até que um novo chamado venha bater em nossa porta. Você pode verificar em qualquer filme que você acha muito legal, provavelmente, você tem não só o ator principal, o protagonista, mas vários outros atores, ou seja, vários outros personagens dentro do mesmo filme estão vivendo as suas jornadas. Então, às vezes, você pode estar recebendo um chamado hoje no seu casamento, às vezes pode ser na sua saúde, às vezes pode ser na sua questão financeira, às vezes pode ser na sua carreira, às vezes pode ser em relação a alguém da sua família. Então, a nossa vida, como nós temos várias áreas nas nossas vidas, é natural que uma esteja recebendo um chamado, outra a gente já esteja em aceitação, outra nós já estejamos na batalha, outras estejamos em preparação. E essas jornadas, elas se misturam. Mas o que é legal? Por que é legal conhecer essas fases? Porque se você parar para pensar, todo mundo vai viver isso. Então, se você está recebendo um chamado, você quer transformar aquela irritação que você está se sentindo, ou aquele medo, aquela angústia, porque está recebendo um chamado duro na sua vida, você fala assim, ó, peraí, eu já sei que isso é um chamado. Então, deixa eu parar de resistir e vou aceitar esse negócio. É para mim. Deixa eu ver como é que eu tenho que resolver. Você vai mudar a sensação para um nível de entusiasmo, de um apoderamento de potência dentro de você. E aí já sai imediatamente. Agora que eu aceitei, eu tenho que me preparar. Então, deixa eu ver quem são os meus oponentes, o que eu tenho que resolver. E aí você começa a estudar, buscar informações, buscar pessoas que já passaram por aquilo, se preparando para a batalha. E aí você entra no jogo. Deixa que eu vou resolver esse negócio. Vou fazer as ligações que eu tenho que fazer, vou fazer as conversas que eu tenho que fazer com essas pessoas, vou estudar o que eu tenho que estudar, vou resolver o problema que eu tenho que resolver. E aí, assim que você estiver em meio à batalha, percebendo que você já está chegando no fim nela, busca o aprendizado. Isso vai me ajudar a aprender o quê? Isso me torna uma pessoa melhor em quê? Com isso, graças a isso, eu me torno quem? E aí você vai perceber que rapidamente você volta para a harmonia. Quanto mais conscientes nós estivermos na nossa vida, dessa jornada, melhor nós passaremos por qualquer coisa que aconteça. Vamos supor que sua pressão subiu, você vai ao médico, ele fala, olha, seu colesterol está alto, sua pressão está alta, você vai precisar tomar alguns cuidados, seu coração está dando alguns indicadores aqui de risco. Aí você fala, não, mas doutor, isso não pode estar acontecendo comigo. Aí você lembra da jornada do herói. Ele fala, opa, eu estou recusando. Tá bom doutor, é isso que está acontecendo? Então, eu vou resolver esse negócio. O que eu tenho que fazer? Olha aí, você já virou o protagonista, já está partindo para a ação. E aí o doutor fala, olha, você vai precisar mudar seus hábitos alimentares, começar a fazer atividade física, você vai ter que repensar, de repente, algumas questões emocionais que você esteja vivendo, e você já vai para a preparação, já vai para a identificação dos seus oponentes, ou seja, oponente pode ser relacionamentos, pode ser alimentação, falta de atividade física, e você começa já a montar o seu projeto de como você vai mudar tudo isso, entra em ação na batalha, começa a ter os aliados que é o pessoal da sua família, seus amigos te dando força, vamos lá, você vai conseguir, celebrando com você cada quilo perdido, cada vez que você consegue correr um quilômetro a mais no final de semana, e aí de repente você começa a perceber que tudo isso te levou a ser uma pessoa mais harmônica para a vida, com mais condições de realizar mais, de ser mais produtiva e de viver mais. e na hora que você sente gratidão por tudo isso, você concluiu esse ciclo dessa jornada. E outro vai chegar, e assim é a vida. Espero que cada vídeo, a cada quarta-feira, seja um chamado de transformação para você. É assim que eu gostaria que eles chegassem ao coração de cada pessoa que assiste esses vídeos semanalmente. Te espero aqui, quarta-feira que vem, com um novo chamado, ou seja, um novo vídeo. Até lá, grande abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho